Dona, você já pensou em não usar mais shampoo? Pois eu vou ensinar vocês a fazerem uma técnica pra não precisar lavar o cabelo com shampoo. Aqui eu tenho um creme da Scala, pode ser qualquer um da Scala, mas que tenham essa novidade aqui atrás que fala liberado para co-wash. Esse aqui eu peguei de Jaborandi, que é 2 e 1, é um creme de pentear, é creme hidratante. Ele fala que ele dá força para o cabelo fraco e ele é liberado. Ele não tem parafina nem silicone na composição, ele é liberado de petrolato, silicone, óleo mineral. Ele pode ser aplicado no couro cabeludo. Ele tem um ingrediente, esse creme da Scala, que ele pode ser aplicado no couro cabeludo porque ele consegue fazer a limpeza, tá? Ele consegue fazer a limpeza do cabelo. Ou seja, você não precisa usar shampoo. E olha só, eles são bem hidratantes, são maravilhosos. E eu vou mostrar uma maneira pra vocês potencializar lavar o cabelo de vocês. Adicione uma quantidade de máscara da Scala para o seu cabelo. Além disso, tá? Vou deixar aqui passando pra vocês que tem várias máscaras no mercado que são liberadas pra você lavar o seu cabelo, como o Yamasterol. Também temos a máscara da origem, que possa ir no couro cabeludo. Vou deixar algumas opções pra vocês, mas eu comprei esse aqui de Jaborandi. E agora a gente vai adicionar 3 colheres de sopa de soro fisiológico. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3. Marcela, e você é capaz de limpar meu couro cabeludo? Meu cabelo é seco, ressecado. O que eu posso fazer? Sim, gente. Ele deixa o cabelo muito hidratado, bonito. Pra quem não gosta de usar shampoo, tem pessoas que não gostam de jeito nenhum de usar shampoo porque ele agride muito o couro cabeludo. Pode estar fazendo essa técnica de lavar o cabelo com a máscara da sua preferência, tá? Bom, lindona, aqui eu começo, né, molhando meu cabelo com água mesmo debaixo do chuveiro. Vocês podem ver que eu deixo ele bem encharcado mesmo. E em seguida, eu venho usando a nossa mistura que eu ensinei vocês a fazer. É lavar o cabelo com essa mistura que vai fazer a substituição do shampoo. Vocês podem notar que faz até um pouquinho de espuma, mas é normal. Os cremes da Scala, eles dão essa sensação que faz uma espuma quando você passa um pouco demais, né? E eu massageei todo o couro cabeludo, passando nas pontas. Além disso, ele hidrata muito, controla o frizz. Esse creme é muito benéfico, pois ele não agride o cabelo. Então, ele é maravilhoso. E fiz aquela massagem mesmo. Pode massagiar o couro cabeludo por alguns minutinhos. E em seguida que você fizer isso, você enxague bem. Pode tirar todo o excesso da nossa misturinha. Não tem necessidade de você deixar no cabelo. Pode enxaguar bem e depois você finaliza com o seu secador ou você deixa secar naturalmente. Não precisa fazer mais nada. E o resultado é um cabelo muito brilhoso, muito macio. E você sente que o seu couro cabeludo, o seu cabelo está limpo. Então, vocês gostam dessa dica? Aproveita, se inscreva aqui no canal e compartilha muito esse vídeo. Então é isso, lindona. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!